Olá! Eu dei uma paradinha rapidinha aqui para responder uma pergunta que muita gente tem feito para mim e fazer uma reflexão aqui junto com você. Muita gente me pergunta se quem tem hernia de disco pode correr, pode praticar a corrida. E assim, o que a gente sabe, o que a ciência, os guidelines, os guias dizem, é que o que é contraindicado é o repouso. Então, se você tem dor na coluna e recebeu essa orientação que tem que ficar parado, repousando dois, três dias, se certifica se é realmente o seu caso. Se não for um caso muito grave, o repouso não é indicado, não vai te ajudar a aliviar essa dor, nem a melhorar mais rápido. O que os guidelines indicam é tratamento com terapia manual e o movimento orientado. certo? Mas, até onde eu saiba, eu nunca vi nenhum estudo, nenhum guia, nenhum guideline, dizendo qual o exercício, qual o esporte, qual a atividade física é melhor do que outra. A corrida, se a gente for olhar do ponto de vista biomecânica e de anatomia, ela tem dois pontos negativos, digamos assim, que podem apontar para uma contraindicação, dizer que não pode correr. que é o impacto que é causado com a corrida e o movimento repetitivo. Mas, desde já, eu falo que isso não é quase nunca a verdade. Porque, assim, eu tenho pacientes que têm problemas graves de coluna, hérnia de disco, inclusive, listese, que é o escorregamento das vértebras. E esses pacientes vivem bem, sem dor, sem desconforto, praticam corrida, ou se não todo dia, quase todos os dias, e têm uma qualidade de vida excelente. Certo? Eu acho, às vezes, até que melhor do que a minha, que não tem uma rede de disco, nem nada, nenhum problema de coluna. E, assim, às vezes, a gente quer deixar tudo preto no branco, sabe? Como se fosse uma tabela. Se você tiver isso, não pode fazer aquilo. Se você tiver isso, não faça aquilo outro. Se você tiver isso e isso, você pode fazer isso. Só que, na vida, e principalmente na saúde, não funciona assim, tá? Até a própria ciência, que tende a classificar e enquadrar todo o conhecimento, reconhece que não existe unanimidade. Não existe nada que funcione 100% das vezes. Não existe uma pesquisa de procedimento, de técnica, de remédio, que mostre resultados excelentes em 100% dos casos, tá? Sempre vão existir exceções. Se adota os procedimentos que funcionam na maioria das vezes, tá certo? Mas, assim, e Alexandre, e agora? Ora, quer dizer que nunca mais eu vou ter certeza de nada, e as dores que eu sinto na coluna, é minha coluna, e agora? Ó, a principal mensagem que eu tiro disso tudo, e o que eu aplico na minha vida, com os meus pacientes, é que saúde e qualidade de vida são a conquista, tá certo? A questão é que nós, geralmente, fazemos a pergunta errada. Quer ver? Quantas vezes você já perguntou para o seu médico, para o seu fisioterapeuta, doutor, eu posso fazer isso? Eu tenho um bursite, eu posso fazer aquilo, eu posso jogar vôlei, eu posso correr, eu posso nadar, eu posso dançar? E tantas outras perguntas nesse sentido, como se na hora que você descobrisse que tem uma hérnia de disco, você se tornasse a hérnia de disco, tá? E a pergunta seria muito melhor se você perguntasse assim, doutor, eu tenho hérnia de disco, o que eu preciso para praticar corrida? Ou eu tenho dor ciática, o que eu preciso para poder dançar? Qual o profissional que eu procuro? Até quem não tem dor, quem não tem sintoma, precisa de uma preparação antes de correr 5 quilômetros, antes de praticar um esporte, é um processo, entende? E problema de coluna, dor, não é uma incapacidade. Se você não faz um tratamento, se você tem dor e não faz um tratamento com um bom profissional de saúde, comece ontem. E se o que você está fazendo não está dando o resultado que você quer, procure uma outra forma de olhar, uma outra forma de trabalhar esse obstáculo que é a presença dessa dor, desse sintoma que você sente, que nada mais é do que um obstáculo. E dessa forma você vai encontrar o que você precisa para recuperar a tua saúde, a tua qualidade de vida. Então encara essa incerteza de que não tem nada que resolva 100% dos casos como um incentivo, um incentivo para fazer diferente, um incentivo para se superar, um incentivo para aprender mais sobre você, sobre o teu corpo, um incentivo para conquistar os teus objetivos. Muita gente me conhece pelo trabalho que eu faço aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, mostrando exercícios, massagens, dicas para aliviar dor, aliviar desconforto em várias partes do corpo. E a minha intenção com esse trabalho é mostrar uma outra forma, um olhar diferente para o que você está sentindo, certo? Que não existe só medicamento, que o corpo é integrado, que o corpo é um todo. E que existem sim várias formas, especialidades da fisioterapia que podem te ajudar. Tá certo? O meu objetivo aqui é mostrar um caminho que muitas pessoas não conhecem. Mas enfim, acho que eu já me empolguei demais, já falei demais aqui nesse vídeo. Mas para fechar, eu só gostaria de pedir para você pensar melhor na pergunta para a tua saúde, certo? Se corrida te faz feliz, pergunta ao profissional que está te acompanhando o que você precisa para correr. Veja o que te faz bem, o que te faz feliz. E tenha uma boa jornada de autoconhecimento, de preparação para fazer aquilo que te faz feliz. E eu estou aqui, a minha maior felicidade é poder ajudar nessa jornada. E eu estou à disposição do que eu puder fazer por você. Tá? Um grande abraço e até a próxima.